3, 2, 1, gravando. Galera, estamos aqui com o Gotti. E, Gotti, vamos fazer uma entrevista com o Gotti. Gotti, a primeira pergunta, Gotti, o que você acha de chegar aos 108 mil? Que a gente viu que você chegou aos 108 mil e toda essa event foi pra isso. Qual a sensação que você descreve pra chegar aos 108 mil? Cara, primeiro que, tipo assim, é ótimo. Vou falar o que é. É sensacional. É, tipo assim, a personificação mesmo do seu trabalho, entendeu? Aquilo que você faz diariamente no YouTube. Você vai gravando vídeo e, meu, dá o trabalho. A galera, tipo, que tá assistindo não vê que não é uma vida fácil, nem uma rentabilidade assim. Nossa, né? Fazer YouTube, fica rico, milionário. Mas, cara, conforme vai passando, a gente sempre, 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 a gente comemora lá no canal. A gente bate mil em mil. E eu continuo com essa filosofia. Cada mil que entra, independente, foi os primeiros mil ou os mil. De mil em mil, eu tô lá, batendo e felicitando e colocando nas fanpages. E, cara, sempre, quando bater o cem, a gente foi a loucura. É uma sensação maravilhosa. Em resumo, é isso. É, tipo assim, ver o seu trabalho e você fala. Deu certo essa porra, entendeu? As pessoas gostam do que você tá fazendo, o que é legal, entendeu? Não é aquela coisa que as pessoas assistem obrigada. A gente dá prêmios no canal, mas os prêmios que nós damos, não é pra que as pessoas assistirem, ficarem lá, se inscreverem. Não, porque ninguém fica por isso. A pessoa vai lá, clica e depois some. Mas a galera que fica mesmo, esses 108 mil, eles ficam com a gente, eles contribuem. E eu acho que o mais legal é a sinergia, né? É um canal que foi montado por esses 108 mil pessoas, entendeu? E, assim, qual a inspiração que você tem no dia a dia de gravar? Que você fala, meu, hoje eu vou levantar, hoje eu vou gravar, porque eu tenho uma inspiração tal e tal e tal. Qual a inspiração que você tem no dia a dia pra gravar esses vídeos? Então, cara, o meu fato da inspiração é porque, basicamente, eu trampo com tecnologia mesmo. Então, a inspiração é que eu gosto mesmo. As experiências que eu passo nos vídeos, elas não são só pesquisas. Elas são, 90% delas são bem reais. É o que eu passo, o que eu fiz pra fazer. Então, tipo assim, eu falo pra minha esposa, né? Que ela me ajuda no canal, eu sou um acumulador de problemas mental. Então, tipo assim, eu crio problemas que eu não tenho e começo a solucioná-los, entendeu? E aí que nasce a inspiração. Então, de repente, é assim, eu tô lá fazendo algo e falo, puta, isso demorou pra caramba e eu descobri esse bagulho. E, cara, as pessoas também deviam saber esse bagulho porque é importante, entendeu? Vai poupar o cara ficar três meses lá procurando um negócio. Então, essa é a inspiração. É, basicamente, tipo assim, uma chada. A gente, tô lá fazendo algo e, bum, aparece. Lógico, tem os conteúdos do dia a dia, coisas que trazem informação de tecnologia, né? Normal, mais notícia. Mas os grandes sucessos do canal e o nosso propósito é o quê? É sempre botar esse foco mesmo. Então, a inspiração vem daquilo que, tipo, tá dando problema e a gente solta. Excelente. E, particularmente, você tem uma opção, se você joga, você prefere mais jogar no PC, você passa lá de 100% do seu dia, mais no PC, mais no console. Você tem uma escolha, tipo, particular sua? Então, basicamente, hoje eu jogo muito mais no PC, tá? Eu jogo mais no PC. Não é nem, é lógico, eu gosto muito de performance e FPS. Eu sou entusiasta, além de gamer, eu sou entusiasta de tecnologia. Eu sou aquele tipo de cara que abre o jogo antes de jogar, a primeira coisa que faz é ver a contagem de FPS, se o processador tá 100%, a temperatura. Eu vejo toda essa porra, né? E o PC propicia essa experiência pra mim. No entanto, não é todo momento que você tá disposto a ficar sentado na frente do PC lá e tal. Então, tipo, sentar no sofazão, relaxar no console, ou, às vezes, os amigos, como eu até falei aqui na live, né? A experiência social do console, eu acabo ficando também no console. Hoje, vou te falar que 70% do meu uso é PC e os outros 30% dividido aí entre Xbox e Playstation 4. Legal. E pra finalizar, galera, vamos perguntar uma coisa assim pra ele, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Quem tá montando um canal no YouTuber agora, quem tá começando nessa estrada de YouTubers, qual o conselho que você dá pra chegar a 108 mil pra levantar todo dia e falar, eu quero gravar, eu tenho inspiração? O que você aconselha a esses novos, novas gerações de YouTubers e as pessoas que estão crescendo com os canais? Cara, a primeira coisa de tudo, realmente, gostar do que tá fazendo. Não é uma coisa fácil e é aquele tipo, o YouTube, ele é que nem quem tá na faculdade, sabe? A faculdade, o primeiro semestre da faculdade, morre metade da sala. Por quê? Porque não é todo mundo que descobre que quer aquilo pra viver. Então, aparentemente, parece que é uma coisa muito legal, muito sensacional, mas você realmente tem que gostar. Então, o primeiro de tudo é gostar. O segundo conselho que eu dou é ser verdadeiro. Verdadeiro com o seu público, entendeu? Não ser intencional, não querer tendenciar coisas pra ganhar. Molda o público. Se você faz algo bom, você vai criar um público bom. Se você faz algo ruim, você vai ter um público ruim. O público é seu reflexo. Se o seu público não está bom, talvez você esteja pecando em alguma coisa. Talvez você não esteja bom ainda. Então, esse é o conselho que eu dou. Estuda sempre o público. Estuda o público. Quem monta o canal não sou eu, não é você, não é o youtuber nenhum. Quem monta o canal é o público. E o canal tem que ser mutável. Se o público mudar, você muda junto com ele. Então, é isso aí. Gote, quero agradecer pelo 108 mil. Quem não conhece o Gote, está aqui na descrição o vídeo dele também aqui embaixo. Então, beleza? Gote, obrigado pela oportunidade que você está dando para a gente aqui, abrir a casa e fazer essa entrevista. Eu agradeço muito para mesmo que chegue aos 500 e até 1 milhão, você vai ter a plaquinha, né? Opa, demorou. Logo, logo a plaquinha está aí, né? Tá, já pedi. Já pedi, já pedi. Ah, eu fico todo dia lá vendo se ela está, onde ela está, mas não sai dos seis semanas. Até vale para todos, quando chegar a plaquinha vai ser, vai parecer a do, é, do, da mobada favorito. Que bonitinho! Você pega e dorme, né? Com a plaquinha. Dorme com a plaquinha. É a personificação da conquista, né? A plaquinha. Show de bola. Obrigado, parabéns para o YouTube. Que venha muito tempo com você, entendeu? Obrigado, obrigado a você por ter acompanhado aí também, a gente. E ter ajudado na divulgação aí também, né? Então, está contadíssimo lá para poder tomar no vídeo também. Gente, valeu, vou para o palô. Então, é isso aí, galera. Fizemos a entrevista com o Got, foi muito legal, o evento rolou, foi muito show, tiramos foto até com o Carneiro TV, que ele está aqui, é o Carneirinho TV, o Got está aqui, a esposa dele também está aqui. E, meu, foi muito legal, foi show de bola, é o evento, gostamos. E é isso aí. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. Se você é novo no canal, não deixem de se inscrever e ativar o sininho que está aqui embaixo. Galera, também não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Beleza, valeu, falou, fui!